Rupla Kids Brasil Boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Dedões, barriga, braço e queixo Dedões, barriga, braço e queixo Olhos, ouvidos, boca e canela Dedões, barriga, braço e queixo Mãos, dedos, perna e lábios Mãos, dedos, perna e lábios Olhos, ouvidos, boca e cintura Mãos, dedos, perna e lábios Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Dedões, barriga, braço e queixo Dedões, barriga, braço e queixo Braço e queixo Olhos, ouvidos, boca e canela Dedões, barriga, braço e queixo Braço e queixo Mãos, dedos, perna e lábios Mãos, dedos, perna e lábios Mãos, dedos, perna e lábios Perna e lábios Olhos, ouvidos, boca e cintura Mãos, dedos, perna e lábios Perna e lábios Joelho e pé Braço e queixo Ele ama pular e brincar O dia todo faz bolhas de ar É o bebê mais fofo do mar É o bebê tubarão Tchup-tchup-tchup-tchup Bebê tubarão Tchup-tchup-tchup Bebê tubarão Tchup-tchup-tchup-tchup Bebê tubarão Ele adora jogar bola E faz braço toda hora O dia todo nada e ri Hooray! É o irmão tubarão Tchup-tchup-tchup-tchup Irmão tubarão Tchup-tchup-tchup-tchup Irmão tubarão Tchup, 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 irmã tubarão Ela ama pintar e cantar E com o bambolê dançar Cura doce, origem, beleza Irmã tubarão Tchup, 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 tchup Irmã tubarão Tchup, 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 tchup Irmã tubarão Tchup, 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 tchup Irmã tubarão Ama muito seus filhotes Tem magia em seu toque Super mamãe é melhor que a Mamãe tubarão Tchup, 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 tchup Mamãe tubarão Tchup, 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 tchup Mamãe tubarão Tchup, 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 tchup Mamãe tubarão É robusto e tão grande Tá com eles todo instante É uma coisa de cada um É o número um Papai tubarão Tchup, 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 tchup Papai tubarão Tchup, 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 tchup Papai Tubarão, tchup 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 Papai Tubarão Sobre o mar e onde estão O dia todo fazem natação Canta uma divertida Canção do Tubarão Família Tubarão Tchup 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 Família Tubarão Tchup 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 Família Tubarão Tchup 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 Família Tubarão No trilho do trem eu trabalho Toda noite e dia No trilho do trem eu trabalho Com muita alegria Quando a buzina toca Todo mundo acorda Quando o condutor pergunta Dainá toca a trompa Dainá toca mais Dainá toca mais Dainá toca mais a trompa Dainá toca mais Dainá toca mais Dainá toca mais a trompa Canta com a gente Canta com a gente Sim, sim Canta com a gente E toca esse banjo Canta com a gente Canta com a gente Sim, sim Canta com a gente E toca esse banjo No trilho do trem No trilho do trem eu trabalho Toda noite e dia No trilho do trem eu trabalho Com muita alegria Canta com a gente Quando a buzina toca Canta com a gente, sim, sim Canta com a gente e toca esse banjo Canta com a gente, canta com a gente, sim, sim Canta com a gente e toca esse banjo Se você está contente, bota palma Se você está contente, bota palma Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bota palma Se você está contente, bota o pé Se você está contente, bota o pé Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bota o pé Se você está contente, grite viva Viva! Se você está contente, grite viva Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, dite, viva Se você está contente, diz o u, u, u Se você está contente, diz o u, u, u Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, diz o u, u, u Se você está contente, diz au, au, au Se você está contente, diz au, au, au Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, grite viva! Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, diz o rum 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 Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, bota o pé Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, bota a palma Veja, veja que bonito um parquinho colorido Pular, saltar, subir, correr, brincar para valer Na gangorra vou brincar, sobe e desce sem parar Não esqueça do gira, gira, que gira, gira e gira Agora é vez do balanço, vai, vem, eu não me canso No escorregador, brincar, prontos? Vamos lá! Nas argolas me pendurar vou longe sem parar Joga a bola e defende, cuidado, sai da frente Queria ficar e brincar junto sem parar Esta tarde tenho que ir, amanhã voltamos aqui Tchau, tchau! Lá na Bahia, onde as maçãs cresciam Como todas elas, eu adoraria Nessa fazenda, eu conheceria Você já viu uma galinha fazendo cocô? Quá, quá, quá? Isso é um pato O pato faz coa, quá A galinha faz cocô Você já viu uma galinha fazendo cocô? É assim que ela faz lá na Bahia Melancias cresciam Comer todas elas, eu adoraria Nessa fazenda, eu conheceria Você já viu uma vaca fazendo miau, miau? Miau? Isso é um gato O gato faz miau A vaca faz muu Você já viu uma vaca fazendo muu? É assim que ela faz lá na Bahia Onde os morangos cresciam Comer todos eles, eu adoraria Nessa fazenda, eu conheceria Você já viu uma ovelha fazendo i-on? I-on? O burro faz i-on A ovelha faz i-on Você já viu uma ovelha fazendo pe-re-pe-re É assim que ela faz lá na Bahia Onde laranjas cresciam Comer todas elas, eu adoraria Nessa fazenda, eu conheceria Você já viu uma ovelha fazendo oi-on? I-on? Isso é um porco Um porco faz oi-on O cavalo faz i-in Você já viu um cavalo fazendo i-in É assim que ele faz lá na Bahia Brincam os animais Eles se divertem E curtem demais E na fazenda Cantam felizes Lá na Bahia Rupla Kids Brasil Se inscreva Assista mais